Olá, estamos de volta com o Curta TVE. Hoje a gente exibiu aqui no programa o curta-metragem Olá, Soledade, de Rafael Woski de Oliveira. E agora a gente conversa com ele, o Rafael, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, por favor, Rafael. Olá. Tudo bem? Tudo bem. Então, Rafael, me conta como é que foi que tu foste parar primeiro nessa escola, que eu sei que de profissão tu és psicólogo, né? Como é que nasceu o teu interesse pelo cinema como realizador, né? É, isso foi em 2008, 2009, assim, né? Que surgiu os primeiros passos, assim, pra... E onde eu comecei a me interessar pelo cinema mais, assim, né? De produzir algo, né? Então foi uma experiência que eu tive com o curta-metragem Ruínas da Loucura, Da Mirela Crua. Da Mirela e da Karine Emerich, né? E eu trabalhava no residencial terapêutico onde foi filmado o Ruínas da Loucura. E aí eu fui chamado, as meninas me convidaram pra ser assistente técnico em saúde, né? Desse documentário. E a partir daí, então, eu comecei a entrar em maior contato, assim, né? Com trabalho em cinema, assim, né? Desde a construção do roteiro, né? Até a produção mesmo, né? A gravação do Ruínas da Loucura. E a partir daí, paralelo a isso, eu comecei a rodar um filme independente, né? Que foi o Eu Conheço a Bel, que a gente lançou agora em março desse ano. De 2008 até março desse ano. Porque era um curto independente, enfim, né? Então, a gente não lida muito bem com prazos, assim, né? E, então, a partir disso, eu comecei a me interessar um pouco mais, assim, pelo... Pra me qualificar um pouco mais também em relação à produção, né? E aí eu fui pra Cuba pra fazer o curso esse de direção de documentário, né? Tá, e essa... Pra tu entrar nessa escola, é necessário se inscrever junto ao Ministério da Educação? Como é que... Como é que é? Como são os trâmites pra tu chegar lá nessa Escola Internacional de Cinema de San Antônio de Los Banhos? Que é uma escola com uma reputação imensa, né? Sim. É, eu até fiquei surpreendo. Na realidade, assim, eu comecei a pesquisar as escolas de cinema, né? E aí, a ver questões de valores e tudo isso, né? E de qualidade também, né? E aí eu vi disponível esse curso de direção de documentários. E aí eu mandei meu currículo. Na realidade, eu tenho que enviar um currículo pra escola, né? Pra ver... E aí eu tinha algumas produções, assim, que eu fiz pro YouTube, né? Tinha essa produção em andamento do Eu Conheço a Abel. Tinha esse trabalho junto à Mirella e à Karine, né? Mandei pra lá e até fiquei surpresa, assim, que eles aceitaram, né? O meu currículo, assim. E aí eu fui lá fazer o curso, assim, né? Então, curso de um mês. De um mês, é. E aí, tu manda, assim, as vagas são super limitadas. Então, tu tem que mandar com bastante antecedência, assim. E geralmente fecha, né? Pelo menos tem fechado bastante, assim, as vagas do curso em pouco tempo, assim. E aí eu fui pra lá, uma aventura, assim, porque, né? Nunca tinha ido pra lá, né? E aí, nessa escola, é uma imersão muito grande, assim, que tu faz dentro do cinema, né? Porque, apesar da curta duração, é muito intensa, assim, porque tu vive, basicamente, a parte teórica e prática, né? O tempo todo, enquanto tu tá, tu fica alojado na escola também, né? Então, tu fica o tempo todo. A escola, ela fica, ela é um tanto rural, assim, porque ela fica a 40 quilômetros de Havana e tu fica imerso lá naquela, né? Respirando cinema o tempo todo, né? Então, tem aulas práticas, aulas teóricas, né? E esse curso tem duração de um mês, mas normalmente há outros cursos bem mais novos. Sim, 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 tem um curso regular, de dois anos, né? Que daí, né, é o curso de cinema mesmo, né? Muita gente, muitos brasileiros estavam estudando lá, né? As pessoas ficam também morando dentro da escola, assim. E por que tu escolhesse esse tema? Porque, tu vê, tu estavas num lugar, com uma cultura diferente e tudo, e tu escolhesse justamente um tema universal, que é a solidão. Justamente por isso, né? Por ser um tema universal, a questão da solidão, ela está em todos nós, ela não, de alguma forma, nos atinge a todos, né? E independente da classe social, independente do país, do lugar onde tu vive, né? Então, a nossa escolha, porque na realidade eu não produzi sozinho, não fui diretor sozinho, né? Tinha mais um casal de colombianos, né? A Valentina e o Daniel, e um espanhol, o Manuel, que a gente ficou discutindo o tema, e isso fazia parte também do curso, né? Da escolha do tema, né? De como ir a campo procurar, de como possibilitar que ele aconteça, né? E aí a gente chegou nessa temática, a solidão, né? Que é uma temática universal e é um pouco também o que tu vive lá, né? Tendo que conhecer as pessoas, né? É uma escola internacional, vem gente de todos os lugares. Todos os lugares, e tu aterriza lá assim, sem conhecer ninguém, enfim, né? Tu sente um pouco isso, principalmente nos primeiros dias, né? Claro que diferente, né? Mas diferente da questão da Angélica, que é a protagonista, né? Do documentário, é um outro tipo de solidão, porque ela tem isso do viver só, né? A solidão é a matriz terágua. Se sozinho, não se adoecer a nada. É muito distinto viver com uma pessoa, falar disso, falar de aquello, e não estar sola, e não falar com as paredes. Ela tem muito isso do viver só. Mas pensando que a solidão também não é algo exclusivo das pessoas que vivem sozinhas, né? A solidão é algo que circula em todos nós, principalmente na nossa sociedade hoje, né? Cada vez mais individualista, né? Gente que vive só, cercada de um monte de gente. Exatamente, um pouco do cenário das cidades, né? Das grandes cidades também, né? E como é que vocês chegaram a essa senhora Angélica? Como é que vocês a conheceram? Então, depois da escolha do tema, a gente tinha que ver como botar em prática isso para fazer um filme de sete minutos, de oito minutos, né? E aí a gente foi para essa cidade, que a escola fica na zona rural da cidade, mas tem a cidade mesmo, que é quase que uma cidade cenográfica, porque todo mundo da escola vai, de alguma forma, fazer a sua parte prática nesse lugar. Estão acostumados já a ver cada escola. Estão acostumados, assim, né? Então, era interessante, algumas pessoas já tinham sido, ah, eu já fiz cinco, seis filmes, outras assim, ah, é a primeira vez que eu vou fazer, eu sempre vejo o pessoal circulando, né? Então, a gente ia para essa cidade para escolher um personagem ou alguma situação que desse conta, né? Dessa temática que a gente queria abordar. E aí a gente foi no Centro Dia, esse que é um centro de idosos, né? Que é um local público que a assistência social lá de Cuba tem em diversos lugares, que seria uma alternativa para não institucionalizar os idosos, né? Para não se colocar em... Um centro de vivência. Um centro de vivência, né? Então, as pessoas vão lá, se alimentam lá, jogam dominó, né? Interagem, né? Então, elas passam o dia lá e depois à noite voltam para as suas casas, né? Então, geralmente, os idosos que estavam lá, eles voltavam para as suas casas com seus familiares, né? E a Angélica, que a gente descobriu, é uma pessoa que vivia totalmente só há muito tempo já, né? E ela tinha esse contraste entre ir para o centro dia, né? E se relacionar com os amigos dela e voltar à noite para casa e viver sozinha o tempo todo, assim, né? E aí, no outro dia, de novo, ia para uma rotina estabelecida, assim. A primeira ideia era a gente fazer com alguns idosos que tivessem, que seus filhos tivessem saído, né? Que tivessem se exilado da ilha de alguma forma, né? Então, a gente pensar um pouco por aí, assim. E também dá um panorama político também. Também, também. Mas aí a gente conheceu a Angélica, que era uma pessoa, assim, que falava muito bem, né? E muito lúcida também, né? E essa lucidez em relação à sua própria solidão, assim, né? Então, ela topou, assim, a fazer parte do documentário. Foi fantástico, assim. Conhecer ela, né? Foi muito bom, assim, também, né? E as filmagens foram quantos dias? Como é que vocês fizeram? As filmagens duraram cinco dias, né? Cinco dias de filmagem. A equipe era toda cubana, né? Todo o pessoal da fotografia, da edição, né? E tu te comunicavas bem lá? Sim, é. No espanhol o tempo inteiro? Me viram com o espanhol, assim, bem, né? Tenho um pouco de dificuldade na pronúncia, mas todo mundo me entendia bem, assim, né? Eu fiz grandes amigos lá, muito bacana, assim. Minha experiência. E esse filme, ele faz... Ele é um... Seria um trabalho de conclusão do curso, é isso? Isso, seria a parte prática do curso, né? A parte prática do curso é o... Que a gente precisa apresentar essa produção para concluir o curso, né?